A polinização é um dos principais mecanismos que garantem a manutenção e a promoção da nossa biodiversidade. Além das flores, a produção de frutos também depende do transporte dos grãos de pólen e justamente por isso que os pequenos agricultores estão aderindo à criação de abelhas perto das produções para que aconteça a polinização e aumente a qualidade dos produtos. É assim, fazendo visitas de flor em flor, que a abelha faz o seu papel de principal agente polinizador. E não é somente nas flores que o pólen faz a diferença. Atualmente, 70% da produção de frutos depende do trabalho dos polinizadores. E é através de cursos e capacitações que instituições como a Embrapa e Amater vêm estimulando os produtores a implantarem colmeias em suas propriedades. O objetivo é que haja cada vez mais produções sustentáveis, além de uma alternativa de renda, já que a abelha também é responsável pela produção de mel. Existe uma simbiose, um desenvolvimento comum entre as abelhas e as plantas que produzem frutos, plantas que produzem sementes, já que através da oferta de néctar e de pólen pelas flores, tem a atração dos insetos polinizadores e essa atração beneficia as próprias plantas. Então, tem a tendência, mesmo os agricultores e agricultoras, acreditar que sim, que existe uma vantagem, que é bom, que é positiva. No município de Arroio do Padre, produtores de morango já estão vendo resultados com essa técnica. A agricultora Leida Rutz implantou há quase um ano uma colmeia próxima à sua produção e garante que a fruta já ganhou mais qualidade. Agora, esse ano, a partir de abril, acho que é que a gente tem as abelhas e aí elas agora parece que melhorou. Parece que o morango está mais, produzindo mais. A abelha apis melífera é uma das principais polinizadoras de morango, podendo ter até 70 mil delas em uma única colmeia. Todo produtor que tiver interesse por elas deve estar atento no seu período de alimentação, que deve ter início pelo mês de julho. A apicultura pode ser desenvolvida em qualquer local, desde que ocorra principalmente a alimentação. Alimentação de comer, de abelhas, o que nós chamamos de alimentação? Flores. Tem que existir flores e flores que produzam néctar e pólen, que são os dois principais alimentos. Outra opção é a abelha plebeia negrícipes, conhecida como abelha sem ferrão. Estas possuem enxames menores, tendo em média 150 abelhas em uma colmeia, que pode ser colocada dentro de estufas, por exemplo, já que não apresentam o perigo das temidas ferroadas. Abelhas sem ferrão muitas vezes são polinizadores específicos de uma determinada cultura, então tem uma vantagem muito grande. E não se esqueça, na hora de criar as abelhinhas, procure um profissional para confeccionar a sua colmeia. Então é importante que comprem colmeias de produtores, fabricantes e donos. Na nossa região nós temos vários. Não façam as suas próprias colmeias, porque qualquer diferença nós podemos ter problema depois na hora de manejar. Não façam as suas próprias colmeias.